A tradicional caminhada da penitência em que os fiéis caminham de Piuí até a cidade de Doresópolis está na sua 11ª edição. Renan Luiz, um dos coordenadores do movimento, conversou com o Jornal da Onda e passou detalhes de como você pode fazer a sua inscrição que se encerra nesta quinta-feira. A caminhada acontece na sexta-feira da Paixão. Essa caminhada foi criada por dois amigos, o Luciano e o Ney. O Luciano teve o filho com os problemas, o Ney fez uma promessa e eles foram validos. E de lá até então deu-se início a caminhada da penitência. A princípio foram os dois, no primeiro ano, no segundo ano quatro, no terceiro ano meia dúzia e um ano antes da pandemia, aquela caminhada teve aproximadamente 600 caminhantes, caminheiros digo. É interessante frisar que esse ano nós vamos fazer uma caminhada também de gratidão a Deus pelos 270 anos de criação da paróquia de Piuí, da paróquia de Nossa Senhora do Livramento. Então são 270 anos de criação dessa paróquia, tá certo? Uma das antigas do Alto Paranaíba. Esse ano nós estamos vivendo a 11ª caminhada da penitência, não é? Essa caminhada que sai aqui da Igreja Matriz de Piuí rumo à Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores lá em Doresópolis, ok? A saída será de quinta para sexta-feira, no dia 28, né? Saindo daqui da porta da Igreja Matriz às duas horas da manhã, ok? E com todo o apoio, o apoio do Corpo de Bombeiros, de Ambulância, das Prefeituras, da Polícia Militar, ok? E nessa caminhada ela é organizada, onde nós temos os bandeireiros que vai na frente, o que vai atrás. Então é importante que todo mundo fique entre as bandeiras para a segurança maior. O valor de inscrição é de 20 reais para o pagamento da passagem de volta via empresa de turismo Bantuch, ok? Pois bem, a inscrição vai até o dia 28, na quinta-feira, ok? É bom lembrar que nessa caminhada nós é servido um café, um farto café, entendeu? Por gentileza do senhor Moacir, do supermercado Estruti, que desde o início participou com a gente e ele fornece esse farto café com muito gosto, é um caminhante também, é um caminheiro do caminho e uma pessoa muito querida por todos que fazem o caminho da penitência. É interessante o seguinte, a pessoa aí com roupa adequada, calçada adequada, mas a organização sempre levou água, sabe? Sempre fornece água, fornece... Tem ambulância, tem o ônibus, tem os homens que vão acompanhando. Se alguém cansar, pode passar para o ônibus, entendeu? Então veja você, ao final, ao final, o caminheiro, ele, evidentemente, ele é de fé e ele volta dali, sabe, como se tivesse participado das cenas do Calvário. São passos de reconhecimento pelo sofrimento do Cristo e são gestos para sentir a face sofrida da Nossa Senhora das Dores. Tá certo, Renan. Muito obrigado e parabéns e que seja uma caminhada de êxito. Vamos relembrar aqui para os nossos ouvintes, as inscrições vão até... As inscrições até o dia 28 no Escritório Paroquial e de quinta-feira para sexta-feira, às duas horas da manhã, saindo aqui da Igreja Matriz. As inscrições até o dia 28 no Escritório Parquial